Marlisa no beat Nota que eu pago a passagem Vem pra Recife senta no moleque chave No porto você me liga que eu mando o resgate A nave linda no encontro da bar Melhor até te soco forte Tu se amarra no balote Quer passear na dote? Não é bem assim, faz sarra gostosinho Só não vale se apaixonar Que o pai é violento e só quer te machucar Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozer Mas não queria machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozer Malícia no beat Nota que eu pago a passagem Vem pro Recife senta no moleque chá No aeroporto você me liga que eu mando resgate A nave linda no encontro da bar Melhor até te soco forte Tu se amarrar no balote Quer passear na dote Não é bem assim, faz sarra gostosinho Só não vale se apaixonar Que o pai é violento e só quer te machucar Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozar Memor... Memorjour no talo Mesaskats Mesaskats La County Encai No talo